Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Ana Pinhal, sou educadora de infância no Jardim da Infância Cascos. Estou neste projeto de falar de há 18 anos, desde que ele nasceu. Nós escolhemos o livro A Casa, porque a casa é o contexto do qual nós todos fazemos parte. Temos a nossa casa, as crianças têm a casa delas, é família, é ninho, é porto de abrigo, é onde a educação começa. No âmbito do projeto, também temos as ODS e o nosso planeta, ou seja, a casa de todos nós. Portanto, ao sabermos cuidar da nossa casa, também sabemos cuidar do nosso planeta, o planeta Terra. Portanto, trabalhamos com as crianças e ajudamos para o futuro de todos nós.